Ontem o advogado do médico Leandro Boldrini teve o pedido de transferência do processo negado pela justiça e voltou a afirmar que o pai do menino é inocente. A amiga que confessou à polícia a participação no crime também se defendeu. O advogado quer anular o depoimento da assistente social. E o repórter Andrei Rossetto traz as informações direto de Três Passos. Um documento sem valor. Assim o defensor de Edelvânia Virganovics classificou o depoimento dado por ela à polícia. Quando foi ouvida no dia 14 de abril, a assistente social estava sem advogado. Ela me disse que as coisas que estão aqui ela não disse. E ela conta uma versão totalmente diferente do que está aqui nos fatos. Segundo o defensor, ela não participou do assassinato de Bernardo. Ela necessariamente deve ser condenada pelo que ela fez. O que ela fez é a ocultação do cadáver. Já o advogado do médico Leandro Boldrini teve o pedido de transferência do processo para Frederico Westphalen, cidade onde o corpo do menino foi encontrado negado pela justiça. Segundo o juiz, a decisão foi baseada em provas colhidas pela polícia.